Eu sou Luciano Soares e esse é o canal Oi Geek. No vídeo de hoje eu irei falar 6 fatos inacreditáveis sobre Grisha Yage, o pai de Eren em Shingeki no Kyojin. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de dar dois recados. O primeiro, se você é novo aqui no canal, se você é novo assistindo algum vídeo aqui do Oi Geek, se inscreva no nosso canal para você ficar à parte de todos os vídeos que são postados aqui todas as semanas. O segundo, gostaria de advertir a todos vocês que este vídeo contém spoilers. Logo depois, não diga que eu avisei, beleza? Dr. Grisha Yage foi um médico e titã que originou-se de uma sociedade fora das muralhas. Após misteriosamente aparecer fora da muralha de Maria, viveu no distrito de Shingashina, antes de mesmo cair e foi reconhecido por salvar centenas de vidas de uma praga que atingiu a cidade. Ele foi o pai de Eren Yage, pai adotivo de Mikasa e marido de Carla Yage. Grisha Yage é pai de Eren, que é protagonista do anime mangá. E um fato bastante curioso é que, desde que o Titã Colossal destruíram as muralhas, ele nunca foi visto desde então. E agora, como praxe e sem mais relongas, eu irei falar 6 fatos inacreditáveis sobre Grisha Yage, o pai de Eren, em Shingeki no Kyojin. Fato número 1. Grisha, ele era um médico muito hábil e serviu muitas famílias dentro dos muros. Ele foi capaz de curar centenas de pessoas de uma doença que atacou a humanidade durante seu tempo nos muros. Desde que uma praga enrompeu, Grisha foi habilidosamente bastante foda para detê-la. Quando Carla ficou doente, ele não só a curou, mas também toda a sua família. Sua grande habilidade na medicina provavelmente atribuída a ele vindo de uma sociedade mais avançada fora dos muros, com avanços na medicina. Ele foi capaz de obter conhecimento de cuidados médicos de seu pai, que era dono de uma clínica na zona de Intermédio Ibério, em Merley. E serviu muitos pacientes antes de serem enviados à ilha de Parades. Fato número 2. No capítulo 63 do mangá de Shingeki no Kyojin, nós sabemos um pouco sobre a verdadeira intenção de Grisha. Nós sabemos que ele foi até a família Reis para roubar certo poder que a família tinha. Esse poder que a família possuía se encontrava em uma pessoa chamada Frida Reis. Ela possuía um poder acima dos outros titãs normais e era um poder realmente incrível. Depois de uma luta, ela foi devorada por Grisha e seu poder foi roubado, dizimando assim toda a família Reis. Antes de morrer, Grisha revela a Eren que ele esconde um segredo, que é a verdade, no porão da sua casa de família. Fato número 3. A aparência do titã de Grisha pode ser uma referência ao gigante surto da mitologia nórdica. De acordo com a mitologia, ele é o líder dos gigantes de fogo no sul, o governante de Mesterheim e em Ragnarok. Suas hordas correrão para o norte, como o vento sul, para dominar os deuses. Fato número 4. No capítulo 25, nós descobrimos que Eren e seus amigos vão até o porão da casa do pai de Eren. E descobrem que, em uma mesa, possui uma fechadura que abre uma gaveta vazia que dá acesso a um fundo falso, onde é encontrado três livros que possuem cheiro de menta e carvão. Um objetivo desses é algo que o pai de Eren quer que ele saiba que está dentro desses diários secretos e pessoais de Grisha. Podendo estipular que, nesses livros, ele relata como é o mundo além das muralhas. Isso é uma teoria, né? E que possa ser que estejam anotadas informações sobre os mecanismos e procedimentos de transformação de um titã, ou como se confecciona e produz o soro titânico. Fato número 5. Ainda falando um pouco sobre esse capítulo de D5, nós descobrimos que dentro desses três livros, encontramos um retrato que muitos acreditam ser uma pintura. Mas no verso do retrato tem um recado do próprio Grisha falando que, aquilo não era uma pintura, mas sim uma fotografia. Nela vemos um homem adulto que tem uma semelhança muito próxima com o pai de Eren, que é Grisha, mas sem os óculos que ele costuma usar. Caso seja ele, poderia ser de uma época em que Grisha era mais jovem. Como essa fotografia estava nas cores de Grisha, e como ele pode ter vindo de fora das muralhas, existe uma grande possibilidade de ser nele nessa foto. E também, a mulher e o garoto que estão nele na fotografia, serem sua esposa e filho, prevalecendo assim a suspeita de que Grisha possa ser que tenha uma outra família fora das muralhas, e que a abandonou quando veio para as muralhas com a missão de assassinar a família Reis. Com base nessa fotografia, podemos pensar algumas possibilidades. Como será que vive a um andar de além das muralhas? Será que essa mulher da foto sabe da existência dos titãs e das muralhas? Será que foi ela quem criou os titãs? E sim, por que foi que ela criou esses titãs? São teorias que vale a pena nós pensarmos. Fato número 6. Grisha, após comer Friedan, adquiriu o poder de um titã original. Como um titã, ele tinha 15 metros de altura, e tinha um corpo com um tronco notoriamente mais volumoso do que os braços e suas pernas. Tinha os cabelos longos e escuros, as orelhas alongadas, os olhos pequenos, a boca coberta de carne e uma barba escura e grossa, juntamente com os cabelos pretos do peito. Sua forma de titã tinha várias semelhanças com Eren, incluindo seus cabelos longos e escuros, orelhas alongadas, olhos afundados e uma forma física muscular. Sua forma de titã se parecia um pouco com a de Zack, que é seu outro filho, no fato de ambos possuírem torsos grandes e largos. Grisha permaneceu possuindo esse poder por um curto período de tempo. No entanto, ele não poderia fazer uso dele antes de passar para Eren devido a sua falta de sangue real. Outro poder que ele conseguiu foi o poder de regeneração, o qual ele consegue regenerar seu corpo mais rápido do que os seres humanos regulares, mesmo de ferimentos fatais. E agora, um pequeno fato extra. Quem fala no dia que encontrou Grisha que não havia titã na área semelhante aos titãs bestiais? Por aquilo que pareça, Grisha foi o primeiro ser humano visto na série que secretamente possuía a capacidade de mudança de titã. E vocês? Gostam muito de formularem teorias? Comente aqui nos comentários a sua teoria sobre Shingeki no Kyojin ou sobre Grisha Yage. Irei esperar os seus comentários. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo antes de sair. Comente aqui embaixo desse vídeo no YouTube qual o próximo vídeo que você quer que eu faça. Se inscreva no nosso canal Oi Geek para receber mais vídeos. Nos siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu! E aí